Fala galera, vamos às notícias do Atlético, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Atlético Mineiro analisa mercado e três técnicos são avaliados, veja nomes. O Atlético deu prazo para Turco Mohamed virar a chave e fazer o time voltar a ter desempenho. Sem vencer a três partidas no Brasileirão, o time mineiro hoje está fora do G4 e vê o Palmeiras abrir distância na liderança. Preocupada com o desempenho da equipe, a direção já não descarta demitir o treinador. Segundo informações da rádio Itatiaia, alguns nomes de possíveis substitutos de Mohamed são debatidos no Atlético. Os próximos jogos serão decisivos para o futuro do comandante argentino. O que eu ouvi a respeito de alguns nomes que estão sendo muito falados? Renato Gaúcho, que é o nome mais comentado, o Atlético teve informações muito ruins sobre a passagem do Renato no Flamengo. Chegou ao nível de alguém ter dito que quem comandava o treino era o Felipe Luiz. Era ele quem comandava o rachão no Flamengo. Se é verdade ou não, o Renato pode se manifestar, mas foi o que eu ouvi de fontes confiáveis. O Atlético teve essa informação vinda de dentro do Flamengo, que do ponto de vista de treino, o trabalho do Renato Gaúcho era muito ruim e isso refletiu em com o Flamengo que não conseguia jogar, disse o jornalista João Vitor Xavier. Odair Helman, uma grande preocupação é que o jeito de jogar é bem diferente do jeito do Atlético, completa. Bom, essas foram as notícias de hoje, deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.